Essa é a trilha do combate, essa é a trilha do combate Ao público, estamos chegando na casa Essa é a trilha sonora, o clima arde em brasa Saudações aos amantes das artes marciais Capoeira, kickboxing, judô, jiu-jitsu e muay thai Aos amantes reais, que estão sempre na instiga Lutador de verdade, luta, não briga O palco é o ringue e só sobe quem domina Seja domínio na luta ou domínio na rima O palco é o ringue e essa é a trilha do combate Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de tatame, entra forte e não alisa Vai, finaliza, vai, finaliza Rato de tatame, entra forte e não alisa Rato de tatame, pra saber como é o jogo Tem que tá preparado pra qualquer prova de fogo Guerreiro decidido não vai deixar pra depois Na luta sempre atento, pois se vacilar já foi Determinação, coragem, persistência técnica Adquirida com tempo, experiência estratégica A luta começou, agora é hora de ponta e prática O que se treinou, derruba, passa, loga, guarda Põe cem quilos, monta, raspa, pega as bostas Aqui o ponto também conta Faz teu jogo, espera o momento certo Confunde o adversário, mostra que é mais